Olá, o presidente do Superior Tribunal de Justiça, ministro Humberto Martins, suspendeu uma decisão que determinava ao município mineiro de Betim o pagamento em 10 dias de precatórios no valor de 130 milhões de reais. Os precatórios estavam suspensos por decisão de um juiz do TJ do Estado, no entanto, a segunda Câmara Cível do Tribunal Mineiro determinou o pagamento. Por isso, a Prefeitura de Betim entrou com um pedido de suspensão no STJ. Para o ministro Humberto Martins, a decisão do TJ de Minas acarretaria a falência da prestação de diversos serviços públicos, o que justifica a suspensão da decisão até o julgamento do mérito do recurso. E a quinta turma do STJ afastou a multa de um milhão de reais aplicada a um provedor de redes sociais por descumprir a ordem judicial para fornecer informações em um processo criminal. Os ministros entenderam que ficou demonstrado que as informações requisitadas não existiam e, portanto, a suposta resistência inicial da empresa em fornecer tais informações não prejudicou a investigação, motivo pelo qual não se justifica a penalidade. E os ministros da terceira turma do STJ julgaram o caso de um banco que entrou com uma ação de busca e apreensão de um veículo. Após decisão favorável para rescindir o contrato de alienação fiduciária e consolidar a propriedade do bem, o espólio de uma mulher exigiu que a instituição fizesse a prestação de contas da venda do veículo na própria ação de busca e apreensão. Mas no STJ, a relatora do caso, ministra Nancy Andrigui, citou precedentes do tribunal e ressaltou que essa pretensão só pode ser exercida no âmbito de ação própria. Você confere outras notícias no site do STJ e nas nossas redes sociais. Até a próxima! Tchau!